É o seguinte, vamos falar um pouco mais sobre a legalidade de se trabalhar aqui no Japão, né? Tem muita gente que trabalha, mas não tem o diploma. Será que se a fiscalização pegar, vai preso, é multado? Como é que funciona esse negócio aí? Não, vai preso, né? De repente, por exemplo, se a pessoa estiver trabalhando já com estabelecimento próprio, e ela não está legalizada, não tem diploma japonesa, e se fiscalização pegar, eles dão um mês de prazo. Se a fiscalização pegar com a tesoura na mão, né, cortando o cabelo, aí tem multa no ato de 300 mil. 300 mil, hein? É, 300 mil ienes. Aí eles fecham o salão, não vai preso, não. Eles fecham o salão, eles dão um mês de prazo. Dão um mês de prazo. Aí dentro desse um mês de prazo, tem que legalizar o salão. Tem que colocar a pessoa diplomada ali dentro pra trabalhar. Aí daqui um mês ela volta, o sindicato. É o sindicato que cuida dessa área, né? O sindicato dos cabeleireiros. Daí eles voltam, fiscalizam novamente se está tudo certinho, né, dentro da lei. Se tiver, pode abrir e trabalhar. Caso contrário, é fechar no definitivo, né? Não tem que preocupar se vai preso ou não, que não vai preso. Tá vendo aí, galera? Tem muita gente aqui no Japão que trabalha dentro de casa, nos seus apartamentos, cortando cabelo, mas não tem diploma. Muita gente trabalha. Então, se a fiscalização pegar... Você tem que tomar cuidado, né, pra não ser denunciado, né? Só isso. É, porque aqui pra denunciar o... Aqui não tem brasileiro que denuncia, né? É difícil. Já me denunciaram. É que é difícil. Mas graças a Deus eu tinha diploma, né? Aí, tá vendo? É bom, assim, quando denuncia e você tá certa, né? Aí você quebra a cara do denunciante. Foi até bom, porque aí o sindicato falou, nossa, eu nunca imaginei que uma brasileira ia ter diploma. Porque eles me chamaram no sindicato, né? Aí eu levei meu diploma, tudo. Eles falaram assim, nossa, nunca imaginei que uma brasileira ia formar aqui. Até os caras ficam sem graça, então. Achou que ia dar a canetada. Mas foi um certo ponto bom, né? Você demorou quanto tempo pra formar? Três anos. Três anos, né? Não, o curso é de três anos, porque eu formei estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Então, o curso é de três anos, mas eu demorei cinco anos. Eu demorei cinco anos, porque a prova do governo, que é feita na faculdade, é muito difícil. E como eu não escrevia, não lia muito na época, né? Então, eu demorei, repeti três vezes. Na escrita, né? Na prática, não. Na prática, eu passava todas as vezes. Mas eu repeti na escrita, né? Repeti três vezes na escrita. Na quarta que eu passei. Mas tá vendo, a persistência, né? Que são de seis meses que a prova. Por exemplo, eu fiz em fevereiro. Aí demora, né? É. Aí, a próxima prova é só em agosto, né? Então, são duas provas anuais que tem. Aí você tinha seis meses pra ficar estudando. É. Treinando. Pra fazer a próxima prova. Ainda é bom, porque eles dão essa chance. Se a gente repetir, pode fazer novamente, né? Até conseguir a licença. Aí é bom, né? Essa licença é a mais difícil de conseguir. Essa é a mais difícil. Da escola não é tão difícil. As provas da escola, né? As provas da escola, você consegue passar numa boa, assim, as provas. Mas é do governo que é a braba. É. Do governo que é difícil. Porque são todas as oito matérias. Hoje são dez matérias. Quem for estudar hoje são dez matérias. Então, são provas de dez matérias, mas a prática. Difícil. Essa prova é difícil. Se não tiver essa licença, só com diploma, não vale só o diploma. Pode deixar o diploma ali na parede. Se fiscalização entrar, fecha. Tem que passar pela do governo. É. É como se fosse a prova da OB. Os advogados. Tem que passar pelo governo. Isso. Tá vendo, meu querido? Vai vivendo aí pra você aprender. Ó, o Kojak mandou uma pergunta boa aqui, ó. O Kojak, pra quem não sabe, ele não tem muito cabelo. Mas ele mandou aqui, Michiko, admiro muito a profissão de vocês, mesmo não podendo ir no salão cortar meu cabelo. Mas a pergunta é, você acha que os japoneses valorizam os cabeleireiros como tem que ser? Eu creio que valorizam. Você fala assim, o povo japonês valoriza muito. É, né? Na minha opinião, sim. Porque eles entendem, o japonês já entende como é difícil, né? Entende, entende. Eu acho que uma coisa difícil que eu acho, assim, para os japoneses, né? Porque pra estrangeiro, pra nós, né? A gente valoriza muito o custo fora do país. A gente faz reciclagem todo ano. Agora, os japoneses não saem muito dentro do Japão pra fora. Eles são muito aqui de dentro só. Então, quando pega cabelo de um estrangeiro, eles ficam apavorados. Porque nunca viram um cabelo cacheado natural, por exemplo. Tem cabeleireiro que nunca cortou um cabelo cacheado, assim, natural, né? Eles acham que tudo é pama. Então, assim, essa dificuldade eles têm, né? Tem a dificuldade de fazer as mechas loiras, né? Como os estrangeiros gostam. Então, nessa área, eles têm dificuldade. Mas eles são muito cuidadosos com o cabelo. Com o cabelo e saúde do cliente, né? Que eles também valorizam muito, né? Tanto que no Japão não pode usar oxigenada 30, 40 volumes. É proibido por lei. Nem tem pra vender ou tem? Não, não tem. Não tem. Vou vender só 20 volumes, né? No Brasil é legalizado até 40 volumes. É que eles colorem mais rápido? Sim, se colorem mais rápido. Legalizamento também, né? É. É? É. Zero formal. Eles é bem rigoroso, né? Com esses negócios. A lei é bem rigoroso, né? Pra cuidar da saúde. É. Do cliente. Porque eu queria deixar isso bem claro, assim, né? Porque formol dá câncer tanto no cliente como no cabeleireiro. Depois de 10 anos, ela tem uma possibilidade muito grande de estar com câncer. Formol usava pra quê? Pra alisar o cabelo? Pra alisar o cabelo. Progressiva? É. É. Ainda usa muito no Brasil. Formol é aquele negócio que usam em... Em gente morre. Congela cadáver, né? É gente morre, é. É verdade. Mas é o mesmo formol, sim. É o mesmo formol, né? Taca no cabelo e alisa. Sim. Isso aqui é proibido. É proibido. Porque não pode inalar o... É forte. Muito forte. Muito bom. Meu Deus do céu, tá na rua. Tem gente que morreu já no Brasil, né? Mas dá pra alisar assim? Fica igual? Ah, tem outros principativos. Tem outros negócios, né? Muito bom, sim. Não precisa. Porque o formol sai mais em conta. Fica mais barato. Por exemplo, assim, a gente usa um produto que chama tchiclicolato de amônia. Que é amônia, né? Que vai alisar os cacheados. Deixa bem liso mesmo. Só que ela não prejudica o fio do cabelo. Né, amor? Só que é mais caro, no caso. Eu fiz uma pesquisa no Brasil, última vez que eu fui, de tchiclicolato de amônia. Custava em torno de 800 a mil reais, né? E de formol era 250 reais. Ah, então vai no formol mesmo, né, pai? Aí o cara nunca mais. Cê é doido, formol, que pai fica doente. É, mas só que tem esse problema, né? De já comprovado medicinalmente que fica com câncer, né? Vou fazer uma pergunta. Já foi uns clientes lá meio porcão, com cabelo cheio de... Né, que não lava muito. Cês olha assim e fala, ei, meu... Tem essas fitas? Os povos meio assim... Olha, quando eu atuava no Brasil, tinha muita gente que tinha piolho, né? Piolinho, piolinho. Piolinho sempre tem, né? Mas aqui não. No Japão não tem. Que é difícil, né? Há 15 anos atuando, a gente nunca viu gente com piolho. É, aqui tem piolho? Nunca vi falar que aqui pega piolho? Diz que tem na escola. Tem? Diz que tem, né? Mas nós nunca vimos. Mais difícil, né? Mais difícil. Por causa do frio, deve ser, não aguenta. Aqui o pessoal cuida muito do cabelo. A friagem, né? O canal da Lúcia Mucotaca perguntou, Eu ouvi dizer que tem um padrão para corte de cabelo. Não sei em mulheres, mas é por número. Não cortam muito diferente. Será verdade? Tem um padrão por número que fala? No japonês é isso. É. Tchau. Música Tchau. Tchau.